Fala, meus cabeçudinhos! Vamos às análises dos jogos desta quinta-feira pelo Cabeçudo, que aqui vos fala. Galera, meu nome é Pedro Feitosa. Para quem não me conhece, eu sou tipista profissional há mais de 10 anos no mercado. Decidi criar essa comunidade aqui no YouTube para poder compartilhar palpites gratuitamente com vocês diariamente. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o seu comentário. É muito importante para o crescimento dessa comunidade e manda para a galera aí, né? A galera que você sabe que gosta de futebol, sabe que gosta de apostas ou queria aprender um pouco mais sobre esse mercado. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quinta-feira de futebol. Vamos à análise do nosso primeiro jogo, o jogo de La Liga, jogo que vale vaga para a Liga Europa, para a equipe do Real Sociedad. O Real Sociedad, aqui na classificação, é o sétimo colocado com 54 pontos. O Betis é o sexto com 55. O Betis é exatamente o último time aqui dentro da zona de Liga Europa. Galera, um pontinho de diferença para a equipe da outra. Já o Valencia tem chances remotas, remotas, de ainda beliscar essa vaguinha aqui na Conferência League. Por quê? Tem seis pontos para a equipe da Real Sociedad. Tudo bem, se ganhar esse jogo, diminui a diferença para três, mas ainda fica empatado com o Villarreal. Teria que torcer para o Real Sociedad, perder os seus últimos dois jogos. Algo bem difícil de acontecer, mas existe a chance. Cabeçudo, qual é a análise para esse jogo? Minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe da Real Sociedad jogando dentro de casa. Tem um apoio muito forte da sua torcida, joga dentro de casa, valendo vaga na Liga Europa. A minha análise é uma vitória da equipe do Real Sociedad. Vamos agora ao segundo jogo, o jogo de Sul-Americana. Temos a equipe do Cruzeiro jogando dentro de casa contra a equipe do Union La Calera. Vamos dar uma olhadinha em como é que está essa classificação aqui desse grupo. O Cruzeiro é o segundo colocado com seis pontos, o La Calera é o terceiro colocado com quatro pontos. Jogo importante para a equipe do Cruzeiro, joga dentro de casa, tem um time melhor. Eu estou em BH, mas não vou conseguir ir nesse jogo. Infelizmente, queria muito ir nesse jogo, mas não vou conseguir. Eu vim para o casamento de um amigo meu e o casamento é exatamente no horário do jogo. Na mesma hora que vai estar rolando o jogo do Cruzeiro pela Sul-Americana aqui em BH. Eu vou estar no casamento e infelizmente não vou conseguir estar presente nesse jogo. Cabeçudo, e análise para esse jogo? O La Calera levou o primeiro em oito dos últimos dez jogos. Levou gols em 80% e levou três ou mais gols nas últimas duas partidas. Over 1.5 gols, odd de 1.22. Over 2.5 gols, odd de 1.70. Cara, a minha vontade aqui é trabalhar esse mais de 2,5 a uma odd de 1.70. Ou trabalhar a vitória do Cruzeiro para você poder fazer uma dupla com outra opção de outro jogo. Então fica muito ao seu critério. Quer trabalhar uma opção seca, colocar uma unidade nesse jogo, eu trabalharia mais de 2.5 gols. Quer trabalhar uma entrada para você pegar essa e juntar com outra operação? Aí eu trabalharia aqui uma vitória do Cruzeiro no odd de 1.25. Ou até mesmo um golzinho no primeiro tempo. Essas são as minhas análises para o jogo válido pela Copa Sul-Americana. Vamos agora de Copa Libertadores da América. Temos São Paulo contra a equipe do Barcelona. São Paulo não perdeu nas últimas sete. Marcou dois ou mais gols nas últimas quatro partidas. Marcou gols em 90%. Mais de 2.5 gols nas últimas quatro. Joga contra um Barcelona que até que faz muitos gols. Marcou gols em nove dos últimos dez jogos. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto entre essas duas equipes. Jogaram agora dia 25 de abril na casa do Barcelona em Guayaquil. Uma vitória do São Paulo por 2 a 0. O time do São Paulo está bem treinado pelo Zubeldia. Deu uma melhorada boa no seu estilo de jogo. Acredito sim aqui numa vitória da equipe do São Paulo com o Morumbi provavelmente lotado. A torcida do São Paulo está sempre comparecendo nos jogos no Morumbi. E acredito que esse jogo de Libertadores não seja diferente. Então São Paulo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. A minha análise é uma vitória da equipe tricolor paulista. E para encerrar nossa quinta-feira mais um jogo de Libertadores. Temos a equipe do Fluminense jogando dentro de casa contra a equipe do Serro Portenho. Eu vou direto para a classificação. O Flu é o líder do seu grupo com oito pontos. O Serro é o segundo colocado com cinco pontos. Olha que interessante aqui. Todo mundo aqui com saldo de gols relativamente baixo. Fluminense saldo de dois gols. Serro Portenho saldo zero. Colocó no saldo menos um. Alianza Lima saldo menos um. Fluminense marcou gols em oito dos últimos dez jogos. E mais de 1,5 gols em 80%. Serro Portenho não perdeu nas últimas nove partidas. E marcou gols em 80%. Pedro, como é que foi o confronto entre as duas equipes no jogo realizado agora no final de abril? Zero a zero na casa do Serro Portenho no Paraguai. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está esse jogo. Deixa eu buscar aqui. Futebol, clubes internacionais, Copa Libertadores. Vamos aqui de Fluminense contra Serro Portenho. Estou abrindo o mercado aqui junto com vocês no site da BetFest. Pedro, como é que eu faço para poder entrar no site da BetFest e pegar as análises que você faz? Aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link para dar acesso direto ao meu grupo gratuito. Pedro, o palpite gratuito que você vai passar está nesse grupo? Não, não está. Tem um palpite diferente. Então você tem a opção aqui de pegar todas essas análises que eu compartilho com vocês aqui no YouTube. E ainda dentro desse grupo no Telegram tem outros palpites gratuitos para vocês, além do link especial da BetFest para você pegar essas operações. Então aqui, qual é a minha análise para esse jogo? Um Fluminense atacando muito mais do que a equipe do Serro Portenho e com isso provocando mais escanteios na partida. Galera, a minha análise é que no primeiro tempo a equipe do Fluminense tenha mais escanteios do que a equipe do Serro Portenho. Um odd de quase 70% de retorno para a equipe do Fluminense ter mais escanteios do que a equipe do Serro no primeiro tempo da partida, que é onde o Fluminense deve fazer pressão desde o início do jogo. O que é que pode atrapalhar aí a nossa operação? Um gol muito cedo da equipe do Fluminense. Não é algo que tem acontecido recentemente nos jogos do Fluminense, mas pode ser que aconteça. Mas a minha análise para Fluminense contra Serro Portenho, jogo válido pela Libertadores, para garantir o Fluminense como líder do seu grupo, é o Fluminense ter mais escanteios no primeiro tempo da partida. E está aí para vocês o nosso palpite gratuito dessa quinta-feira, jogo de Libertadores. Fluminense em casa contra a equipe paraguaia do Serro Portenho. A minha análise é que o Fluminense tenha mais escanteios no primeiro tempo do jogo. Fluminense que deve começar com muita pressão, Maracanã lotado contra a equipe paraguaia, tem um time melhor, tem mais volume de jogo, tem o estilo de jogo do Fernando Diniz, e na minha análise deve ter mais escanteios no primeiro tempo da partida. Coloquei aqui uma unidade mil, odd de 1.69, retorno de 1.690. E aí, acredita que o Fluminense vai ter mais escanteios que o Serro Portenho no primeiro tempo, ou você acredita que teríamos aí uma opção de aposta melhor do que essa, com a odd acima de 1.69? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta quinta-feira. Deixei aquele palpite gratuito para você que está aqui até o finalzinho do vídeo junto comigo. Não se esquece de se inscrever no canal, estamos batendo quase 100 mil inscritos aqui na nossa comunidade de apostadores profissionais, beleza? Valeu, galera, gratidão. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua atenção. Valeu, gratidão. Amanhã tem análise gratuita de novo para vocês. Tchau, tchau.